Aê, oi, 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 oi. Aê, vamo na casa, pô, 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 pô. Tô se prepara, que eu não estou no jogo. Me desprevendo a bola e sua velha. Tô se prepara, tamo no jogo, que os menino é bom. Aê. Tem caso humilde de madeirite, tem mansão e os grafite, aqui é tudo misturado Tem as de fé e as piriguete, pode fit, os porta o kit, aqui é tudo misturado Caso humilde de madeirite, mansão e os grafite, tudo misturado Tem de fé e piriguete, de fit, os porta o kit, tudo misturado Isso é piriguete Piritu Basit Isso é piriguete Piritu Basit Isso é piriguete Meu ponte, meu ponte, vocês são o nosso ponte Piritu Basit Piritu Basit Seu ingredientes to satisfy my fix She my favorite tummy ache, call it lovesick All them dudes wanna betty croquetips Wanna lick, wanna lick, have a lick, have a lick Yeah, you wish you got a lick from my cake batter chick Wanna lick, wanna lick, have a lick, have a lick Yeah, you wish you got a lick from my cake batter chick Lips too moist, skin so creamy Duncan Hyde's mine, she on the grind, kid believe me E você achou que tava pá, mas não sabia o que viria Que no final das contas não era o que ela queria E não ia ter Por que cê faz esse seu domingo? Agora ia ser Então liga aí pro seu domingo E numa tarde de domingo, cê com orgulho ferido Ligando, suplicando, pedindo Pra poder ver ela dizendo Não dá Cê perguntando Por que? Ela não querendo falar E cê querendo morrer Final dos tempos, fim do mundo Você sabe como é Magui, tá doido O homem é sujo Tá vendendo até a fé De lá da frente O pastor grita Que é pra todo mundo ouvir Não tem dinheiro Não tem cheque Traz o seu cartão aqui Pode ser Visa Ou ser Diners Ou até o Master K Pra nós não importa O nome dele Sim, o quanto tu vai dar Ainda a hora Sim, senhor Proteja esse nosso irmão Que deu pra nós tudo o que tinha Não dá cadeia, é doação De madrugada na TV O cara fala que eu te escuto Nossas igrejas Para mim tá parecendo Que eu te escuto Nossas igrejas Nossas igrejas Para mim tá parecendo Que eu te escuto Em primeira mão no sábado total E na televisão brasileira Primeira aparição da febre da mania Adriel, Tomim, DJ, Kalfani É o grupo Polo Eu vim para dominar o mundo Eu vim para dominar o mundo Do mar de até a lua Cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho atrás Então meninos Eu queria falar que eu tenho muito orgulho de vocês Do que vocês são Do que vocês estão se tornando A família Polo Agradece muito por ter vocês estado na nossa vida Então eu queria agradecer Por vocês serem os ídolos que vocês são Você nos mima Nos dá carinho Estar com a gente E a gente tem o maior orgulho de ter vocês como família Eu queria agradecer por tudo desse ano Para os molezes E falar que vocês estão de parabéns Continuem assim A gente tem muito orgulho de vocês O Sim é uma banda de verdade E Milt Os caras são legais Os caras são focos 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 Os caras são focos